Muito boa tarde, queridos companheiros, muito boa tarde, queridas companheiras, apresados amigos e amigas. Foram muito fortes as manifestações em todo o Brasil. Foram muito lindas, muito emocionantes, muito vigorosas. Foram muito alegres, muito potentes as manifestações em todo o Brasil. E os bolsonaristas que há vários dias viam dizendo, venham para a rua, venham para a rua, sentiram. Sentiram, gente. Eu participei do ato em Porto Alegre. E quero dizer para vocês que há muito tempo, há muito tempo, eu não presenciava uma atividade tão potente, tão forte como a atividade que eu participei em Porto Alegre. E pelas imagens que eu vi, por tudo que eu acompanhei, em vários locais do Brasil, em várias cidades do Brasil, os atos foram muito fortes, gente. Os atos foram muito vigorosos, né? Coloque para mim a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Você que ainda não me disse a cidade de onde você está acompanhando a minha transmissão, diga a cidade, diga a cidade. E se você participou de algum ato, por gentileza, me diga aonde você participou, me diga como é que foi a atividade, como é que foi a mobilização na cidade onde você participou. Eu participei em Porto Alegre e foi algo assim revigorante, revigorante. Muita juventude, muita juventude e uma enorme disposição das pessoas de lutar por aquilo, Valdete, que nesse momento, Leutina, é o que o povo mais precisa. Vacina no braço e comida no prato. A Janaína Oufmeister estava lá, no ato em Porto Alegre, né Janaína? Quem ainda não deu like, pode dar o like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não está inscrito no canal da Resistência, pode se inscrever. Mande um superchat, mande um superchat para nós. Quero ver o seu superchat. Brasília foi lindo, diz a Cléo Rodrigues. Brasília foi lindo. Vacina no braço e comida no prato, né Janaína? Coloque aí um super like, coloque aí um super like. Mande me dizer aí a cidade da onde você está acompanhando. Dê um like. Monumento Zumbi dos Palmares, diz a graça assado. Rio de Janeiro. Eu achei assim, em primeiro lugar, muita juventude. Muita juventude, muitos jovens, não só das universidades, mas uma camada muito jovem, assim, da sociedade que foi para a rua. E depois vários outros setores, vários outros setores. Sônia, Porto Alegre estava lindo, gente. Estava lindo, estava alegre. Estava movimentada. Estava potente. As pessoas nos apartamentos, aplaudindo, apoiando. Eu achei muito legal, assim, a maneira como a caminhada foi acolhida, acolhida pelo povo. E olha que eu participei da caminhada, do segundo turno da campanha da Manuela, do sábado, véspera da eleição. E a sensação que eu fiquei, a impressão que eu fiquei, é que essa caminhada foi maior, foi maior do que a caminhada do encerramento da campanha da Manuela. Foi essa a sensação que eu fiquei, a impressão que eu fiquei. Que essa caminhada, ela era maior, maior do que aquela caminhada do sábado anterior à eleição. Como é que está o som aí, gente? Como é que está o som? O pessoal está dizendo que o som está baixo. Como é que está a qualidade do som? Como é que está a qualidade do áudio? Agora, dois fatos, dois fatos que eu quero aqui registrar, graça. Quero registrar dois fatos aqui que eu considero extremamente, extremamente negativos. Extremamente negativos. O primeiro, gente, o primeiro fato que eu considero muito negativo é a história do que aconteceu no Recife. Olha, a violência, a violência policial contra os manifestantes do Recife, em Pernambuco, eu achei, assim, completamente, completamente desproporcional, gente. Achei uma coisa, assim, absolutamente desproporcional. Uma violência absurda, uma agressão gratuita. E vejam bem, vejam bem, o governador lá é do PSB, a vice-governadora lá, e a presidenta nacional do PCdoB. O comandante da operação já foi afastado. Tudo leva a crer que a decisão de reprimir de forma violenta os manifestantes foi tomada dentro da própria corporação e não partiu do governo. Então, algo que tudo indica, a decisão da violência Jorge Albuquerque no Recife foi da própria polícia militar, de quem comandou a operação. Não foi uma decisão do governo. Então, é muito grave. É muito grave. Duas pessoas foram, perderam o olho. Pessoas que não estavam participando das manifestações por balas com tiro de borracha. Gente, não se justifica. É gravíssimo o que aconteceu no Recife. É gravíssimo o que aconteceu no Recife. Quer dizer, as pessoas foram atingidas. Não se dá tiro de bala de borracha na altura dos olhos. Jamais se dá. No máximo, se atira nas pernas. No máximo, se atira nas pernas. Ali não haveria nenhuma necessidade. Não havia risco de vida para ninguém. O que eles fizeram para a vereadora, Graça. Uma vereadora estava conversando na porta da viatura, foi atingida por um gás de pimenta. Uma cena fortíssima que aconteceu com aquela vereadora. É gravíssimo, gravíssimo o que aconteceu no Recife. Acho assim que é inexplicável, inaceitável, intolerável o que aconteceu no Recife. Em segundo lugar, gente, é o silêncio da mídia. Quer dizer, o silêncio da mídia brasileira, o silêncio do Jornal Nacional, o silêncio dos telejornais, é um silêncio ensurdecedor. É a nossa Rede Globo sendo a Rede Globo de sempre. E vejam bem, os jornais dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, uma enorme repercussão internacional. E aqui no Brasil, a mídia quietinha, como se não tivesse acontecido nada em Dimarro, lá na Itália. Quer dizer, incrível, gente. Quer dizer, o ato teve uma grande repercussão internacional. Uma grande repercussão internacional. O mundo inteiro assistiu. Viu as notícias, viu as imagens da importância dos atos que aconteceram no Brasil. E Liana Cirne, vereadora. Liana Cirne, vereadora do PT no Recife. Obrigado, José Antônio. Liana Cirne, vereadora do PT no Recife. No Chile, né, Leonor? No Chile atirava dos olhos das pessoas, exatamente. Então, a imprensa internacional tendo uma enorme repercussão, até porque a situação do Brasil hoje é a notícia da imprensa internacional, e a mídia brasileira calada. A mídia brasileira calada, como se não tivesse acontecido nada no Brasil. Isso é ridículo, gente. Isso é infame, infame o que essa mídia brasileira faz. Lembra na época das manifestações contra a Dilma? Eles chegavam a parar a programação do Jornal Nacional, paravam a programação para transmitir ao vivo. Para transmitir ao vivo. E isso só reforça a importância das nossas redes sociais, gente. Isso só reforça a importância das nossas redes. Porque se não somos nós para transmitir, se não somos nós para trazer as informações, se não somos nós para construir a nossa narrativa, como é que as pessoas vão saber o que aconteceu? Se nós não estivéssemos lá gravando, se nós não estivéssemos lá filmando. Então, não se iludam, gente. Não se iludam aqueles que acreditam na mídia golpista. Eu não acredito na Globo, não acredito na Record, SBT, RBS, RBS no Rio Grande do Sul, horror. Jovem Pan. Então, eu, eu, Meire, Rio Grande do Sul, Tavarino, eu não me engano. Professora Liana Cirna, professora de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito do Recife. Muito obrigado, José Antônio. Essa professora merece todo o nosso respeito, essa vereadora. Então, vamos dar um like, gente, vamos dar um like, porque com o like, a gente, quando vocês dão um like, o algoritmo do YouTube recebe uma informação de que vocês estão achando esse vídeo relevante. E como vocês estão achando o vídeo relevante, ele encaminha o vídeo para que mais gente possa acompanhar, para que mais gente possa assistir. Muito obrigado aqui pelas manifestações sobre o ato do Rio Grande do Sul. Foi sensacional. O ato em Porto Alegre foi sensacional. Parabéns a todos e a todas que se envolveram na organização, que estiveram presentes. Eu repito, foi uma das manifestações mais fortes, uma das manifestações mais bonitas que eu assisti em Porto Alegre nos últimos anos. Porto Alegre está de parabéns. Muito obrigado, Denise e Sabino. Aqui a gente não desiste nunca. Aqui a gente... Aqui é madeira de lei. Aqui é madeira de lei, Paulo Rosa. A madeira de lei que o cupim não rói. Aqui... Aqui é madeira de lei. Madeira de lei que o cupim não rói. Então, gente, vamos lá. Quem ainda não deu like, deu like. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Você está na rede da resistência. E nós estamos aqui. Uma tarde muito bonita no Rio Grande do Sul. Uma tarde e noite muito bonita no Rio Grande do Sul. Olha aí. Uma tarde e noite muito bonita no Rio Grande do Sul. Retornando agora para Brasília. Carolina e Heidner. A gauchada estava com o grito fora Bolsonaro abafado no peito. Lavamos a alma. Carolina estava lá. Lavamos a alma. Foi lindíssimo. Foi lindíssimo, né, Carolina? Foi lindíssimo, Carolina. Foi muito legal mesmo a gente poder ver e participar daquele ato. Foi um ato histórico. Um ato muito bonito. Um ato muito forte. José Antônio falando sobre as pessoas que foram atingidas pelas balas no Recife. Duas pessoas que não estavam na manifestação. Duas pessoas que não estavam na manifestação e que foram feridas no Recife. Quem não deu like, quem pode dar o like. Quem não curtiu, pode curtir. Nós estamos comentando aqui a importância das manifestações do final de semana. E o Bolsonaro, né, gente? O Bolsonaro a gente já sabe. Quando ele está quadro, quando ele está com medo, quando ele está nervoso, ele reage de uma forma, né, com a baixaria, com a ameaça. É muito fácil da gente saber como é que o Bolsonaro... É muito fácil a gente saber quando o Bolsonaro está coado, né? Quando ele está com medo. A Laura Cito, Meire, a Laura Cito está de licença-maternidade. A vereadora Laura Cito não estava no ato em Porto Alegre. Porque a vereadora Laura Cito está de licença-maternidade. Ela acaba de ser mãe há pouco tempo, né? Nossa querida vereadora Laurinha está de licença-maternidade. Por isso que ela não estava lá, Meirelandes, né? Só por isso. Eu vi o Maurício lá, o pai do Pedro estava lá, o Maurício, companheiro da Laura. Essa Laura tem que se cuidar, está amamentando, né? Tem uma série de questões que ela precisa cuidar. Por isso que ela não estava lá conosco, né? O Lula do padre Lancelotti eu achei lindo, Graça. Achei lindo o Lula lá do padre Lauro, o padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. Eu não tenho notícia de nenhum militante preso no ato no final de semana. Não tenho. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Mais tarde. Adriana, mais tarde eu volto aí, tá? Um abração. Estou indo logo, logo para Brasília. Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag aí Fora Bolsonaro. E aí Fora Bolsonaro. E aí Fora Bolsonaro. E aí Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.